A CIDADE NO BRASIL 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 Olha lá. Eu aposto que a Elila tá tramando contra o rei. Eu não sei como a Ibisin não percebe que se casou com uma vida. Pensei que esse casamento tivesse sido celebrado para o bem de Ur. Quando colocar uma cobra dentro de casa pode trazer algum bem. Mas não foi esse matrimônio que garantiu a paz com o Magas? O Magas tá ganhando tempo. Eu não confio numa cidade que lutou pra ser independente de uma. Me diz. De que que adianta tantas mulheres quando não se tem nada na cabeça? Tá falando do rei, senhor? Quem mais? Que tipo de herdeiro Ibisin pode gerar? Um palerma, talvez. A senhora já prudente falar-nos assim no meio da areia. Seria melhor irmos até seus afusentes. Você acha que eu tenho medo dessas ordinárias, Lilith? Elas também têm sangue nobre, senhora. O único sangue que me interessa é o que corre em minhas veias. Sangue de lagas. Não esquece de onde você veio, Lilith. Mas deixa estar. Em breve Ibisin vai ter uma pitada do que ele merece. O que o rei Ibisin merece, Lilith? Ouvindo conversa alheia, Cala. Eu achei que seu pai tivesse te dado melhor educação. Mas, infelizmente, dinheiro nem sempre significa berço. Traidora. O que você está pretendendo tramar contra o rei, hein? Confesso. Meça as suas palavras pra falar comigo, Cala. Eu sou a primeira esposa. Você me deve respeito e obediência. E você deve obediência ao seu rei. Fala o que você pretende. Fala, traidora. Eu vou fazer melhor. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer o tipo de bras. Eu vou te mostrar. Amém. Ah! 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 Calma! Calma! Mandou eu me chamar, senhor? Mandei. Eu quero te comunicar minha decisão. Eu não precisaria, mas eu faço isso em sua consideração. Eu agradeço muito. Após o casamento sagrado, eu vou tomar Nádio como minha esposa. Eu só não faço isso agora porque seria um grande desrespeito para Kulana. Ah! Se fosse eu a me deitar com o rei, eu usaria algo nessa cor. Olha! Olha, realça bem, né? Você não acha? Não que adianta usar uma cor tão linda se na hora não souber agradar o rei. Já eu saberia fazer isso muito bem. Até melhor que você, Nádhi. Nádhi? Chetissa disse que se sairia melhor do que você. Você não vai dizer nada? Isso é o que ela diz. Acha mesmo que está preparada para representar e Nani se deitar com fé? Não fui escolhida por Nanda? Vai duvidar do próprio Deus, Chetissa? Não fui escolhida por ela para mim. Amigos, Mato, Jovem do mesmo, não vi. Vocês são jogos que estão começando a fazer. Eu, às vezes, tenho uma índoleza por ela para escrever. É muito louco. É muito louco.